Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula completa para você. Eu sou a instrutora Mari Beluco e essa é a sua escola de yoga aqui no YouTube, aula todas as semanas, aula nova para você aprender, para você evoluir junto comigo. Espero que você já esteja acompanhando a nossa sequência de aulas. Se você está chegando agora no canal, volta lá no começo, desde a aula número 1, para que você consiga aprender a base de cada técnica que nós estamos utilizando e assim acompanhar o programa com mais facilidade. Se você já é experiente aí, já pratica, essa ainda é uma aula voltada para iniciantes. Nós estamos fazendo toda uma sequência focada em iniciantes, justamente para que todo mundo possa acompanhar as práticas, sabendo tudo que a gente está usando aqui, todos os elementos que fazem parte da nossa metodologia. Então, seja muito bem-vindo, arrume aí o seu cantinho para praticar. Se você tem o seu tapetinho ou um tapete, que seja, um cantinho quieto aí da sua casa, para que você possa, a partir de agora, se concentrar em si mesmo. E para a aula de hoje, nós vamos precisar de lencinho de papel. Então, já dá um pause aí no vídeo e vai buscar um pedaço de papel higiênico ou lenço de papel que nós vamos utilizar para execução de uma das técnicas. Vamos, então, começar a nossa prática, como de costume, sentando com as pernas cruzadas, a coluna tracionada. E hoje eu vou trazer uma informação sobre essa posição com as pernas cruzadas. A gente já vem usando essa posição nas aulas anteriores. Se ela já é confortável para você, ótimo. Então, vamos usar bastante essa posição em todas as aulas. E existe um detalhe aí sobre essa posição, que na verdade não é detalhe, é bem importante. Você precisa saber. E hoje eu vou te passar essa informação para que você já vá se acostumando a fazer do jeito certo. Então, essa posição com as pernas cruzadas, ela obedece uma polaridade. Depois, com o tempo, eu vou explicar melhor sobre isso, sobre a polaridade energética do nosso corpo. Mas o que você precisa saber para agora é que, para as mulheres, nós usamos o pé direito por dentro. E para os homens, nós usamos o pé esquerdo para dentro. Então, se você é mulher, você vai sentar colocando primeiro o pé direito e depois o pé esquerdo. Se você é homem, você vai fazer o contrário, tá? Então, acostume-se a usar sempre dessa maneira. Colocando o pé correto por dentro. O outro pé não faz muita diferença. Ele pode ficar aqui, por fora, ou ele pode ficar aqui, por cima, como for mais confortável para você. Tá bem? Mas, lembrando-se que o mais importante nessa posição inicial da prática é que ela seja confortável e estável, para que você possa vivenciar aí a sua prática, para que você possa conquistar aquietamento, introspecção, concentração. Então, se essa posição com as pernas cruzadas não é confortável para você ainda, você pode usar a posição sentada sobre os calcanhares, tá bem? Coluna bem tracionada, braços relaxados, as mãos apoiadas aí sobre as pernas. Vamos fechar os olhos para fazer aquele breve momento de aquietamento, buscar agora trazer a atenção para a prática. Então, olhos fechados, respiração nasal, profunda, consciente. Faça aquele breve autoestudo, observando cada detalhe aí da posição em que você está e como você está nesse momento, qual é a sua atitude interna, emocional, mental e até mesmo física. Perceba como o seu corpo, ele fala bastante sobre o que você tem aqui dentro, o que você sente. E agora que você já construiu toda essa atmosfera interior propícia para a sua prática, concentre-se um pouco mais na sua respiração. Hoje vamos começar o nosso treinamento respiratório, fazendo respiração completa, que você já aprendeu nas aulas anteriores. Se você ainda não atendeu, pausa o vídeo, volta lá, para que você possa acompanhar a prática melhor. Vamos agora incluir um ritmo à respiração. Mantendo a respiração completa, você vai contar o mesmo tempo para cada fase da sua respiração. Lembra da respiração com ritmo quadrado que nós já fizemos antes? Então, é esse vídeo que vamos utilizar hoje. Você vai contar um tempo para inspirar a sua escolha, pode ser 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, de acordo com o seu controle. Em seguida, vai segurar os pulmões cheios, o mesmo tempo da inspiração. Vai soltar o ar no mesmo tempo e vai segurar com as pulmões vazias no mesmo tempo. Temos assim as 4 fases da respiração. Inspiração, retenção com ar, expiração, retenção sem ar. Todas elas iguais. Lembrando que assim que você termina um ciclo, nesse caso, depois da retenção sem ar, você já começa a apontar o próximo. Já começa a inspirar no mesmo tempo que você usou o primeiro ciclo. E assim, você vai mantendo a cadência da execução da técnica. Você vai emendando um ciclo no outro. Se você perceber aceleração cardíaca ou suor excessivo, significa que esse ritmo está muito puxado para você. Então, você deve diminuir o tempo que você está utilizando. E aproveite a sua técnica. Desfrute desse momento. Você escolheu estar aqui. Então, faça o melhor proveito possível desse tempo. Afinal, o tempo é aquilo que nós temos de mais precioso. E você está dedicando o seu tempo a si mesmo. Fique feliz por isso. Na próxima inspiração, você começará o seu último ciclo. E vai finalizar a respiração intimada quando terminar a retenção sem ar. Muito bem. Então, agora que nós finalizamos a técnica de respiração ritmada, vamos alongar um pouquinho o tronco antes de passar para a próxima técnica. Então, mantendo aqui a posição sentada, você vai movimentar o seu tronco. Para descontrair um pouquinho a musculatura das costas. Que está trabalhando bastante para manter a sua coluna tracionada, certo? Então, vamos começar torcendo um pouquinho. Você vai manter o alinhamento da coluna e vai girar o tronco para o seu lado direito. Vou lendo lá para trás. Faça isso soltando o ar. E permaneça enquanto você puder ficar com os pulmões vazios. Então, a sua permanência será atrelada ao tempo de retenção da sua respiração. Precisou inspirar? Passa da mesma forma para o outro lado. Então, solta o ar torcendo. Permanece o tempo que você puder com os pulmões vazios. Precisou inspirar? Volte. E então, vamos alongar um pouquinho aqui a lateral do tronco. Trazendo a mão direita no chão, aqui do lado. E elevando o braço esquerdo, esticando aqui a lateral do tronco. Se você sentir que dá para avançar um pouco mais, afasta a mão direita. Só que sem deslocar os quadrinhos. É importante que você sinta os isquios colados no chão. Tracione bem. E então vá para o outro lado. Estique-se. Extraia o prazer desse momento de movimentar o seu corpo. Perceba o quanto é importante você cuidar do seu corpo. Dar a ele movimentação, dar a ele consciência, dar a ele vitalidade. Volte. E agora vamos descer para frente. Sem forçar o alongamento. Só quero que você descontraia a musculatura. Novamente, observe se os quadrinhos não se deslocaram. Continue sentindo os isquios no chão. E volte. Isso. Então, agora nós vamos passar para uma técnica de limpeza. Na aula anterior, nós introduzimos as técnicas de limpeza através do massageamento abdominal. Essas técnicas de limpeza, elas têm como objetivo a purificação do nosso corpo. Então, é uma limpeza interna do nosso organismo. E hoje, nós vamos fazer uma técnica de limpeza para as vias respiratórias. Essa técnica é bastante simples, porém, ela é bem eficiente. Então, você vai pegar o seu lencinho, que você já separou aí no começo da aula. Vai colocar esse lenço à frente das narinas. E vai fazer expirações rápidas e fortes, como se você estivesse açoando o nariz. Só que sem pressionar o lenço sobre as narinas, tá? O lenço, ele vai ficar na frente, sem tocar o seu rosto. Então, feche os olhos. Vamos fazer dez expirações rápidas e fortes. Observe como eu vou fazer. E faça igual. No final, você pode, aí, pintar. Agora que você está com as narinas completamente desobstruídas, vamos passar para a respiração acelerada, que também já aprendemos em uma aula anterior. Então, se você não lembra, vamos descrever de novo aqui a técnica. Mãos sobre a região do otome, ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro. Como a essa altura, você já deve estar careca de saber. E a respiração vai ser feita de forma rápida e forte. Continue, feche seus olhos, concentre-se bem. Se você ainda tem dificuldade em fazer nessa velocidade e manter a sincronia do movimento com a respiração, passe um pouco mais devagar, não tem problema. Continue, continue mais um pouquinho. Diminua o ritmo. Termine soltando todo o ar. Baixe a cabeça, levando o queixo lá no tórax, mas sem curvar as costas e permaneça com os pulmões vazios. Quando você precisar respirar, volte a cabeça ao cima. E daqui, vamos ficar em pé, sem colocar as mãos no chão, claro. E ficando em pé, deixe aqui, olha, os seus pés um pouquinho afastados, mais ou menos na olhada dos seus ombros. E relaxe o seu corpo. Relaxe os braços, relaxe os ombros, deixe o corpo todo o suco. Feche os seus ombros. Faça a consciência pelo seu corpo. Conserve-se. Estamos começando agora a parte da nossa aula dedicada às técnicas corporais. Aquele momento em que você vai buscar melhorar a performance do seu corpo. Você vai melhorar em criar a sua perceção sobre o seu corpo. Daí a importância de, nesse primeiro momento, você fechar os olhos e se concentrar no seu corpo físico. Observe o seu apoio lá no pé. As plantas dos pés bem firmes no chão. As pernas firmes, os quadris empeixados. A coluna bem tracionada. Observe se existem pontos de tensão na musculatura, que você possa trabalhar para desfazer essa tensão. Ela não é necessária. Você não precisa estar tenso. Deixe um leve sorriso dos seus lados. Condiga a sensação de bem-estar e alegria. Muito bem. Agora, abra os olhos. Junte os pés. E vamos fazer uma lateral flexão. Flexão lateral da coluna. Elevando o braço esquerdo. Tracione e comece a tracionar. Braço esquerdo para cima. Braço direito para baixo. Aos poucos, o braço direito vai ficando mais pesado. Vem puxando o seu tronco para o lado. Os quadris ficam bem fechados. Glúteos contraídos. E apenas o tronco se move. Bem de lado. Um movimento que é lateral. Então, não deixe o ombro de cima, a pé pela frente, assim. Abra a região peitoral. E pude o seu ombro para trás. O seu ombro esquerdo. E o ombro direito levemente para frente. Estique-se o máximo que você puder. E então, com dois. Do mesmo jeito. Traciona, braço direito para cima, braço esquerdo para baixo e os corpos do esquerdo vai ficando mais pesado e puxa o seu tronco. Completando assim a compensação, uma das nossas regras gerais de execução. Tudo que você passa para um lado, você repete igualmente para o outro. Você já percebeu que eu repito várias vezes essas regras de execução, certo? É porque elas são importantes, elas vão dar para você autonomia na prática. Se você aprende a regra, você sabe como se comportar na prática sem a necessidade do instrutor, sem a necessidade de alguém te falar o que você precisa fazer. Então aqui você já sabe, fez para um lado, faz para o outro. Decorre a regra. E então volte. Voltando para o centro, eu vou girar de lado, você vai se manter aí de acordo com o seu espaço. E vamos flexionar os joelhos, trazendo a pontinha dos dedos das mãos no chão. Mas é só a pontinha, a mão está fechada e eu vou encostar a pontinha do dedo maior da minha mão no chão, sem colocar peso sobre ele. Ele só está tocando no solo. Observe que eu flexionei os joelhos até que os meus quadris e o meu tronco fiquem paralelos ao chão. Olhe lá para frente e em seguida vamos subir a perna direita, estendendo-a lá para trás. Suba bem a perna, tente fazer com que ela também fique paralela ao chão. Enquanto isso, o peso do seu corpo está todo apoiado na sua perna esquerda, está ali firme, trabalhando. Mas a perna direita, ela também está trabalhando, ela está firme lá em cima, com o joelho estendido, o pé apontando lá para trás. Perceba que não tem nenhuma parte do seu corpo ali de bobeira, sem consciência. Concentre-se em cada detalhe da sua posição. Olhe para frente se for confortável, feche os olhos. E agora troque, esse pé volta para o chão, a posição do tronco e dos braços não dou, apenas trocamos a posição da perna. Fique atento nas mãos do chão, não é para colocar peso sobre as mãos, combinado? As mãos elas apenas estão ajudando no equilíbrio. Poderíamos fazer sem as mãos também, mas vamos deixar essa variação para uma aula um pouco mais adiantada. Volta o pé para o chão. Isso, ó. Aqui, vamos elevar os braços, tracionando a coluna. Encaixe o seu corpo todo. E vamos fazer uma reta flexão. Flexão do tronco para trás. Mantenha tracionando. Vou explicar uma coisa importante. Nessa posição, você vai descer soltando o ar. E enquanto você permanecer, você vai evitar respirar muito profundo. Então, aqui é o momento de usarmos a respiração alta, torácica, que aprendemos lá no começo, certo? Então, você vai respirar só aqui em cima. Puxando um pouco o ar cada vez que você inspirar, ok? Os glúteos devem estar bem contraídos durante a permanência também. Então, assim que você curvar o tronco, contraia bem os glúteos e musculatura posterior das pernas. Sustente. Observe que os pés estão unidos, os joelhos estão estendidos. Você vai se esforçar para abrir a região peitoral, empurrando o seu peito para cima e relaxando o pescoço. Mais um pouquinho só. Ok. Volcou. Afaste os pés. E meça cinco palmas de distância entre eles. Os pés a cinco palmas de distância, solte o tronco sobre as pernas e relaxe as costas. Neste primeiro momento, você apenas vai descontrair a musculatura. Deixe que o tronco fique pesado lá na frente, alongando a parte posterior das pernas, alongando as costas. E daqui, nós vamos direcionar o tronco para a perna esquerda. Mas, bastante atenção que os quadris não vão se movimentar. Então, você apenas vai girar o tronco na direção da perna esquerda e vai segurar a perna com as duas mãos. Fique bastante concentrado aí no seu alinhamento, porque nessa posição é bem comum a gente entortar, tá? Então, para que isso não aconteça, firmeza nas pernas, principalmente nas coxas. Deixando aí os quadris bem encaixados. Volta aqui para o centro e vai lá para o outro lado. Volta para o centro de novo e daqui vamos sentar. Vem descendo, ó, flexionando o joelho até descer totalmente, sem despencar, trabalhe nisso. E junte seus pés lá na frente. Com os pés unidos, vamos passar para uma técnica de força. Nós já fizemos essa técnica antes e eu já mostrei algumas variações que você pode fazer, caso não consiga ficar aqui. Então, essa é a variação que eu quero que você faça. Um pé sobre o outro, ó, só um pé encosta no chão, os quadris encaixados, o corpo bem retinho. Se o punho incomodar, atue com o cotovelo no chão ao invés da mão. Se ficar muito puxado, muito difícil, toca a pontinha do pé direito lá atrás. Se ainda assim ficar difícil, aí você vai fazer aqui, ó, com o joelho esquerdo no chão. Mas só faça essas variações mais fáceis se elas realmente forem necessárias. Se você consegue ficar aqui, fique. Exige um pouquinho mais do seu corpo. Nada de preguiça. Aí, toque um pé aqui atrás, o outro, pare aqui no centro um pouquinho, joelhos afastados, respire e vamos para o outro lado. Se estiver firme aqui, feche os olhos e comece a passar a sua atenção por cada parte do seu corpo. Observe os seus encaixes, o seu alinhamento, onde você pode melhorar ou simplesmente onde o seu corpo está pedindo mais atenção para que você possa se concentrar ali. Lembra da regra de localização da consciência? Já falando sobre ela. A atenção é sempre pousada na região do corpo que está sendo mais solicitada na permanência. Ok, toque o pé de cima no chão, venha com o joelho direito e sente-se aqui, ó. Então, a perna esquerda estendida, a perna direita flexionada. O ideal é que a sua perna fique aqui encostada no chão. Mas, se você não tem flexibilidade para isso e sente que a perna está aqui em cima, não tem problema. Você pode ajustar o quanto o seu pé aproxima-se aqui dos quadris para que fique confortável. Um ponto muito importante aqui é que os quadris estejam encaixados. Então, é preferível o joelho ficar para cima e os quadris encaixados do que você encostar o joelho, a perna aqui no chão e fazer isso, ó. Tá? Não quero que você desloque os quadris. Mantenha a sua base firme e alinhada. E, daqui, nós vamos descer de lado para a perna que está estendida. Ai, Mari! A gente já fez uma lateral flexão hoje. Eu sei. Não tem problema. Você pode fazer mais de um movimento em uma determinada direção durante a sua prática. O importante é que você contense esse movimento da forma correta. Então, se você fez para um lado, você faz para o outro. Se você vai fazer outra lateral flexão, tudo bem, desde que você faça para os dois lados. E, no caso das retroflexões e anteflexões, também, você pode fazer quantas você quiser. Desde que elas estejam balanceadas. Você não fique fazendo dez retroflexões e uma anteflexão, né? Ou o contrário. Até é um pouquinho melhor que você faça mais anteflexões do que retroflexões. Mas, também, não é para exagerar. Não é para ser dez de uma e uma da outra, tá? Voltou. Ao voltar, você vai flexionar o orelho da perna estendida e segurar pelo pé. Daqui, vamos estender a perna, ainda que para o lado, ó. Então, você vai estender e empurrar para trás. Isso, gente. Se o seu joelho não estendeu, tudo bem. Segura aqui. Enquanto você conseguir. Mas, segure pelo pé. Mesmo que o joelho não estenda. Então, não é para segurar pela panturrilha, nem pela puxa, tá? E a respiração. Como está nesse momento? Lembra que você está respirando? Está respirando direito? O cérebro. Agora, vamos soltar o pé e sustentar por apenas alguns segundos. Força na perna. Ok. Flexionou. Vamos compensar. Beleza. Perna direita estendida. Flexão lateral do tronco. Feche os olhos. Agora, aqui na compensação, eu vou me mandar em silêncio. Para que você possa se aprofundar nas suas experiências. Se concentrar melhor em silêncio. Não vou passar informação nenhuma. Apenas concentre-se e vivencie a técnica que você está fazendo. Apenas concentrou-se e vivenciar. na próxima expiração, avance o máximo que você puder, acione, estique-se, e então suba, em subir, compensamos a próxima posição, segurando aqui no pé, estendemos o joelho, empurramos a perna bem para trás, procure manter o seu tronco no centro, então não é para tombar o seu tronco para o lado, muito menos deslocar os quadris, isso é bem importante, quando eu falo de manter os quadris encaixados, é importante que você observe isso, porque é o que vai fazer com que a sua coluna fique reta, se você desloca os quadris, você está entortando a coluna lá na base, e aí todo o resto vai ficar torto, soltou, sustente, é rapidinho, força, ok, desceu a perna, vamos girar, de frente para o chão, se você vem me acompanhando, já percebeu que praticamente toda aula a gente faz essa posição, isso é porque ela é bem importante para o desenvolvimento de força e resistência da musculatura, e sustente. Música 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 Somos avançados, concentra-se, olhos fechados, atenção na respiração, Música Música Subiu, quadris lá em cima, estive-se, Música 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 E então desça e descanse, tronco abaixado, cabeça apoiada sobre as mãos, faça algumas inspirações bem profundas, dando ao seu corpo mais energia, lembre-se que a respiração é o nosso combustível, aquilo que não tem vírus, inspirar bem durante a prática é fazer com que você saia dela mais revitalizado ao invés de cansado, quando você se sente cansado significa que você usou mais energia do que você absorveu, quando você se sente revitalizado significa que você absorveu mais energia do que você usou e essa é a ideia da nossa prática, que você produza mais energia, que você absorva da respiração, produza no seu corpo e com isso você se sinta mais disposto ao final da prática do que quando começou. E agora eu quero que você comece a treinar essa passagem aqui, que é uma passagem que exige mais força. Então você vai apoiar as mãos no chão, vai fazer força para cima, vai ativar aqui a musculatura do abdômen e com essa força você vai subir as pernas o suficiente para que elas passem para o outro lado sem arrastar no chão. Conseguiu? Arrastou um pouquinho no chão? Não tem problema, se arrastou, continue tentando, uma hora essa força vai se desenvolver. Se você conseguiu, me manda uma mensagem que eu vou adorar saber, pode me mandar até um videozinho mostrando aí a sua passagem, vou adorar bem. Então agora vamos deitar com as costas no chão, devagar sem tirar os calcanhares do solo. Muito bem, chegou aqui embaixo, você vai torcer, flexionando o joelho direito, braço direito estendido, empurramos o joelho lá para baixo e olhamos para a mão direita. Já fizemos essa técnica outras vezes, ela é bem confortável, aproveite para relaxar o corpo, relaxe bem. Procure deixar a respiração mais lenta, já diminuindo aos pouquinhos o ritmo do seu corpo. Estamos chegando ao final da prática de técnicas corporais para entrar na prática de descontração. Vamos recomeçar a entrar nesse ritmo. Apertando. Apertando. Soltando. Restraindo o prazer. Melhor atuação sem ar. Isso. E então, para o outro lado. Vamos girar aqui. Para ficar no ângulo correto, você somente troca a perna. está bem Cortando os olhos. Aproveite esse silêncio para ser mais introspectivo, mais focado, vivenciando profundamente aquilo que você está fazendo. Não deixe os pensamentos surgirem aleatoriamente, como sempre. E então, voltamos. E daqui, vamos passar para a técnica invertida. Então, você já conhece a montagem. Seguiremos fazendo invertida sobre os ombros. Enquanto você permanece na invertida, feche os olhos e concentre-se na movimentação do sangue na direção da sua cabeça. E agora eu vou propor um exercício de visualização. Já falei na aula anterior que visualização é imaginar algo. Então, você vai, ao se concentrar no sangue descendo na direção da cabeça, você vai imaginar esse sangue, esse fluxo que vai na direção da sua cabeça, como uma energia de coloração alaranjada. Imagine que essa luz alaranjada, ela vai escorrendo das suas pernas na direção da sua cabeça. E faz com que o tronco e a cabeça se tornem luminosos, brilhantes de cor alaranjada. Uma cor assim como a do cor do sol. Uma alaranjada bem vibrante e brilhante. Concentre-se nessa imagem. Concentre-se nessa visualização. E observe se a sua mente é capaz de criar uma imagem de forma clara e nítida. Se você consegue realmente visualizar como se isso estivesse acontecendo fisicamente. Então, você vai fazer uma imagem de forma clara e nítida. E observe se a sua mente é capaz de criar uma imagem de forma clara e nítida. Agora, comece a descer. Sem despencar. Sem flexionar os joelhos. Chegando aqui embaixo, vamos passar para a compensação da região cervical. Elevando o peito, tocando toda a cabeça no chão. Que eu vou fazer uma imagem de forma clara e nítida. Vamos passar para a compensação da região cervical. Agora volte, se sentir necessidade, abraça as pernas, leve a testa aos negros, curva as costas um pouquinho. Inalte-se, confortávelmente com as costas no chão, os pés levemente afastados, braços ao longo do tronco, palmas das mãos voltadas para cima, faça todos os ajustes que você sente necessidade e feche seus olhos. Busque deixar o seu corpo na posição mais confortável que o teu corpo. A ideia agora é que você possa relaxar o seu corpo, mantendo os olhos fechados, porém permanecendo acordado e lúcido, ouvindo tudo o que eu disser. E filtrando para assimilar apenas aquilo que lhe interessa. Faça uma inspiração profunda e relaxe ao expirar. Solte-se, entregue-se à força de atração da fé. Descontraia-se os pés, tornozinhos, pantomilhas, joelhos, coxas e corretos. Descontraia-se, afrouxe completamente a região pélvica. Solte a musculatura do dom, o tores, os ombros, as escápulas, os grandes músculos das costas. Descontraia-se, afrouxe toda a extensão da coluna vertebral. Descontraia braços, antebraços, punhos, mãos e dedos. Descontraia-se, descontraia-se, descontraia o pescoço, a nuca, o couro cabeludo, a testa, as templas. Afrouxe seus marcilares, solte a linda dentro da boca. E assim entregue-se a uma sensação plena de descontração. Imagina que duas grandes mãos, feitas de energia, começam agora a massagear o seu corpo. Essas mãos, tem uma tonalidade azul celeste. E uma capacidade única de ajudar você a relaxar ainda mais e a encontrar um estado de pleno prazer e bem-estar. Imagine que essas mãos começam a massagear a sua cabeça. Elas vão ajudando a soltar as dêmporas, a testa, o couro cabeludo. Os movimentos são agregados e vão gerando cada vez mais descontração. As grandes mãos de energia descem pela nuca, desfazendo qualquer tipo de tensão acumulada nessa região. Massageando também seus ombros, seus braços, desatando nós, soltando músculos, gerando bem-estar. Pouco a pouco, essas mãos vão passeando pelo seu corpo nas regiões onde você percebe que existe mais necessidade dessa verdadeira massagem. E ao mesmo tempo em que a massagem ajuda a relaxar mais o seu corpo, também lhe traz uma sensação de aconchego, de carinho. Essas mãos, conforme colocam a sua pele, lhe transmitem serenidade, conforto, alegria. E conforme os minutos vão passando, você vai se entregando cada vez mais a esse momento. Ao final da massagem, as grandes mãos se desfazem em milhares e milhares de pequenos pontos de luz azul. E caem sobre o seu corpo como um suave garoto. A sua pele absorve essa energia. E o seu corpo todo se torna brilhante. Irradiante. Cheio de saúde, disposição, vitalidade e felicidade. Trazendo consigo esta sensação, prepare-se para retornar. Trazendo de volta a consciência ao seu corpo e a esta sala onde você está, a este lugar onde você está praticando. Perceba, através dos seus sentidos, os estímulos do ambiente ao seu redor. Perceba cada parte do seu corpo despertando. As mãos, os pés, as pernas, musculatura facial. Comece a movimentar o seu corpo todo, preguiçando-se sem pressa, de forma intensa, prazerosa e instintiva. Dialogue com o seu corpo e observe o que ele precisa nesse momento. Quais são os movimentos que você tem o impulso de fazer? Faça a luz de forma natural e prazerosa. E a seu tempo, sem pressa, sente-se como no início da nossa prática para finalizarmos mais uma aula aqui no nosso canal. Gostoso, né? Espero que você tenha conseguido acompanhar, espero que você tenha gostado de mais uma aula completa aqui no nosso canal. Lembre-se de contribuir o crescimento desse trabalho, compartilhando esse vídeo e esse canal com todo mundo que você acha que pode gostar de ter essas aulas aí toda semana, gratuitas, no YouTube pra você. Lembre-se de me mandar um recado aí, contando como tem sido a sua experiência. Faz videozinhos, faz fotos, me acompanha lá no Instagram, pra que a gente possa evoluir juntos. Você deve ter percebido que nessa aula, já deixei em alguns momentos a permanência em silêncio, pra que você vá se habituando a tornar a sua prática um pouco mais introspectiva. Nós estamos nos aproximando aí de chegar na prática completa. Então, vamos passar aí dessa fase de iniciantes logo mais e vamos introduzir mais tipos de técnicas, mais elementos na prática e com isso a prática tende a se tornar um pouco mais introspectiva, um pouco mais você consigo mesmo. É claro que eu, como instrutora, tenho um monte de informação pra ir passando durante a prática, mas quando você tiver mais autossuficiente e for praticar sozinho, procure essa introspecção, procure essa concentração. Isso é muito legal e vai te trazer a verdadeira experiência do yoga. Então, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.